Música Sejam muito bem vindos, você estava esperando aí o 16º episódio da série com o Borussão, então ele chegou E como de praxe, vamos parar de enrolar e bora lá ver o Borussão da massa Então vamos lá rapaziada, vamos começar o episódio de hoje aqui ó, Marco Reus não decepciona, ele está fazendo valer a pena vir assistir aqui os episódios e os jogos do Borussão Vamos lá para o treininho da semana, hoje eu vou colocar o treino misto aqui mano, vamos colocar o treino misto, vamos simular toda a parada CBCAC, um treininho bem malmeno, malmeno, mas tá bom né, tá bom Então, hoje começa rapaziada, hoje começa as oitavas de final da UEFA Champions League aqui no nosso modo carreira e a gente vai pegar o Atalanta O Borussia Dortmund é considerado o melhor time, qual é a minha opinião? Cara, precisamos, cara, precisamos ter mais foco, vou colocar mais foco porque eu não gosto de ser arrogante né mano A gente precisa focar na partida e ter um bom futebol, ter um bom desempenho e levar o resultado positivo pra casa Qual é a sua expectativa para essa fase? Claro, respeito os adversários, eu respeito, cada um que chegou aqui tem o seu mérito, é uma fase difícil né UEFA Champions League é difícil né mano, passar pela fase de grupos já é uma bela, uma bela, uma bela avançada, vamos dizer assim, já é um belo ganho né mano É uma bela recompensa, essa é a palavra, vocês estão passando por uma grande fase, vamos conseguir, dá pra render ainda mais Porque eu perdi não, empatei o último jogo lá e dava pra ter rendido bem mais apesar de estar com a menos né mano Então vamos rapaziada, com tudo isso dito, bora lá pro jogo contra o Atalanta Pela primeiro jogo das oitavas de final da Champions Os avô de número 1 e eles também, a gente vai jogar fora de casa, beleza? Fora de casa e hoje eu vou jogar assim ó, com o Haaland e o Werner lá na frente, fechou? Então o que que vai acontecer aqui ó, lendário, 5 minutos, pancada Os dois monstros em campo, vamos torcer pra que dê bom e vamos lá Brução Então vamos rapaziada, eu vou cortar aqui por causa da musiquinha da Champions Que eu posso tomar uma flagada cabulosa aqui, vocês estão ligados né mano Então vamos, vai rolar a bola pro primeiro tempo, a bola é do Atalanta aí Brução Vamos pra cima desses caras aí mano Caraca mano, já no comecinho ó, 4 minutos, deixa eu me ajeitar aqui Marshall, acorda véi Acorda que é Champions Marshall, não pode tomar, olha cara, 4 minutos e o Burke salvou, salvou de mão trocada Vem escanteio pro Atalanta, vamos lá, vamos, 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 nossa mano Vamos ficar espertos, senão desse jeito a gente vai perder Witzel roubou bem a bola, não era aí meu irmão, não era aí, mas deu certo rapaz Deu certo, deu certo que a bola caiu aqui, ai vai 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 Vai, eu me embananei todo, eu meti a bola no Werner cara Você pode ver na jogada, o Werner tava passando livre e a bola foi no Haaland mano Aí me deu uma, deu certo, deu certo, importante que deu certo, o gol do Borussia, olha aí cara Olha aí o Haaland brigando, eu tentei passar, chutar ali na saída do goleiro O goleiro fechou muito bem, ainda bem que o rebote voltou pra mim e eu consegui finalizar de novo mano Mas abrimos o placar aqui contra o Atalanta e esse gol é muito importante O Atalanta vem chegando, vem tentando arrumar o espaço, descolou o cruzamento, o Burk deu um soquinho ali mano Olha a volta, olha aí essa bola, o Burk de novo, cara que pressão do Atalanta Jogo fora de casa de Champions, é embaçado cara, é embaçado O Atalanta chegou de novo com muito perigo e o Burk, velho, salvou mais uma vez Final de primeiro tempo rapaziada, primeiro tempo muito bom aí pro Atalanta O Atalanta tá vindo pra cima, eu dei sorte de encontrar aquele gol com o Haaland Mas o Atalanta tá fazendo um jogo muito melhor que eu cara Tá vindo pra cima, tá cobrindo os espaços e tá complicado pra mim aqui cara Vou alterar o time e já mostro pra vocês como é que eu vou deixar Seguinte rapaziada, eu vou tentar esse esquema aqui mano, vamos ver Eu ainda vou tentar manter o Haaland e o Werner lá na frente Eu sei que não é partida pra isso, mas eu quero jogar com os dois juntos Mas eu tô sentindo falta do Reus articulando as jogadas ali atrás Porém, meu time fica com volante a menos Mas enfim, vamos ver o que vai rolar rapaziada Bora lá pro segundo tempo, a gente tá vencendo Vamos tentar criar mais oportunidades Porque o primeiro tempo não criamos quase nada Hakimi jogou com o Sancho O Sancho esperou a passagem do Hakimi Foi esperto no lance, o Sancho O Hakimi mandou, time o Werner Bateu mal Mal demais Olha esse canteio, bola na área de novo Boa Rummels, vamos tirar Meu Deus, que isso cara Que isso Que lance horroroso foi esse Que eu não entendi nada Foi pior que o meu gol, mano Olha aí, o escanteio A bola sobrou O Burke tava mal posicionado Saiu mal pra caramba Não sei onde que o Burke Olha o soco Nossa véi O Burke saiu em cima ali do Sei lá quem que era, o Zagadu Meu Deus Que gol horroroso Olha o Haaland, rapaziada Enfiou boa bola Timo Werner Vamos Timo Werner Agora É agora Isso Vai Timo Vai Timo Devolveu no Haaland Bate Haaland Era pra bater de primeira Não bateu, mano Ai, que raiva Rapaziada O resultado não é ruim, cara Um empate na partida de ida Fora de casa Pra gente resolver lá no Signal E do Napark Não é ruim, mano Não é ruim O jogo foi difícil O Atalanta criou muitas Muitas oportunidades Mas eu poderia ter saído daqui Com a derrota Se liga O Atalanta chegou Mais do que o Borussia Ficou mais tempo Com posse de bola Foi muito mais criativo E o Borussia não conseguiu Impor seu jogo aqui Fora de casa Vamos Focar na próxima partida Agora e tentar reverter o resultado Dá uma olhada aí na tabela Porque quatro dias Após o jogo da Champions League Ali que nós empatamos Com o Atalanta Vamos pegar o quarto Colocado na tabela Werder Bremen Rapaziada É isso mesmo Vamos jogar contra o Werder Bremen Quarto colocado Quatro dias após Eita, rapaz É verdade O Timo Werner O Timo Werner Tá suspenso pelo cartão Ainda bem que eu tenho Substituto à altura Não é mesmo? Ainda bem que tenho Substituto à altura Eu vou levar o da Hood Vou levar Vou levar só o da Hood Rapaziada Bora Vamos salvar a escalação Bora lá Pra partida Contra o Werder Bremen Lembrando novamente Quarto colocado E o jogo Fora de casa Eu preciso da vitória, mano O time que vai a campo É esse aí Que você tá vendo Vou jogar nesta Nesta formação mesmo Lendário Cinco minutos Neve fina Borussão Bora lá Tá devando, mano Tá com neve Olha aí o campo branquinho Vigésima terceira rodada Da Bundesliga Bundesliga que tá embaçada Porque o Bayern de Munique Tá no modo Deus lá Ele não perde nem a pau, mano Modo God Pro Bayern de Munique Eu não posso perder também Eu preciso dos três pontos Se quiser continuar sonhando Vai começar atrás Que vídeo é esse, mano Que vídeo é esse, rapaz Olha aí Onde eu não posso perder Nos três minutos de jogo Olha o gol que eu tomei Três minutos de jogo Mano Zagadu deixou sozinho ali Não acompanhou Defesa manual do FIFA 20 Tá complicado, rapaziada É difícil mesmo Acontece Vamos lá Vamos pra cima Que a gente tem futebol pra virar Falta pra cartão, hein, juiz Vamos lá Juizão deu o amarelo Boa Boa pedida Será que vai sair Meu primeiro gol de falta Aqui, mano Olha aí Vamos dar uma olhada No replay aí A falta É, a falta foi Foi feia Foi feia Será que agora sai O primeiro gol de falta Aqui do Borussão, mano Vai sair, mano Vai sair Vou jogar ela um pouco Mais pra dentro aqui, ó E um pouco mais forte Então vamos Marco Reus Partiu, bateu Marco Reus Mano Não entrou Eu pensei até que tivesse entrado essa bola Olha lá na descida Olha isso Caraca, mano Passou muito perto Olha o Sancho De calcanhar Deixou o Hakimi numa boa Vamos, Hakimi Vamos, meu irmão Vamos, meu irmão Isso Fez o corte, Hakimi Vai, 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 vai Mais alguém Vai Ai, ai, ai Que lindo, mano Não preciso empatar esse jogo aqui no primeiro tempo Pra me dar tranquilidade pro segundo, mano Não deu no primeiro tempo Final de primeiro tempo Tá 1x0 pro Werder Bremen Tomei o gol lá no comecinho Três minutos O time entrou Sei lá, cara O time entrou aí Desacordado Os caras finalizaram uma vez só, mano Uma vez só E entrou Porque o time entrou dormindo em campo Entrou dormindo, mano Vamos tirar o Sancho Que tá cansado Tá jogando muita bola Mas tá cansado Vou colocar o Rodrigo no lugar dele Vai entrar o Henricano No lugar do Witzel Por cansaço também, tá bom E aqui, cara Vai ter jeito Vou ter que trocar, mano Senão vou ficar tomando bola nas costas Vamos pôr o Guerreiro lá Sai Zagadu aí por cansaço também, mano Três substituições A gente tem que ir pra cima Vamos conseguir Vamos, Guerreiro Rafael Guerreiro Vem trazendo o Borussão Trouxe bem Trouxe bem O Brant Na velocidade do Brant Ele já deixou o marcador pra trás Cortou Vamos, Brant Vamos, Brant Tá lá, mano Tá lá, mano O gol de empate do Borussia Saiu, rapaziada 1x1 Aos 54 minutos Brant vai lá e faz o dele O golaço, hein, mano Sem medo de partir pra cima Deixou o marcador pra trás Cortou o segundo Olha aí O marcador ainda tentou se recuperar ali Fechar bem o lance Mas ele bate muito bem Bateu no canto 1x1 Vamos virar agora Ó o Guerreiro Colocou no Brant De novo O Brant Olha, moleque Ele devia ter tocado Mas o lance foi tão bonito Dele resolvendo tudo sozinho Eu falei Vai que faz o gol, né Zacaria meteu a bola Aqui no Rodrigo Vamos, Rodrigo Vamos, Rodrigo Vamos, meu irmão Isso Isso Vai, vai, vai Vai Isso Isso Olha o Royce Vamos, Royce Vamos, Royce Pois na frente Marco Royce Se liga Isso Cortou o Marco Royce Abriu o espaço Não acredito que essa bola não entrou Olha aí, rapaziada Vamos tentar sair rápido Chegamos nos acréscimos Vamos, Zacaria Vamos, Zacaria Tem o Guerreiro Vamos 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 Embaixo Isso Royce Vamos, Royce Vamos, Royce Vai, meu irmão Vai, meu irmão Vai lá, moleque Marco Royce No momento certo Ele aparece, mano Depois de perder vários gols Eu não acredito que eu consegui fazer esse gol, mano Eu não acredito que essa bola entrou Olha aí, cara E o outro zagueiro estava fechando Ele bateu na hora Que golaço do Marco Royce A virada chegou nos acréscimos Aos 90 minutos Marco Royce faz o gol do bolso Borussia e vira na casa do Werder Bremen E não dá tempo, mano Não dá tempo de nada Nem acredito que essa vitória veio Eu estava dando como empate aqui já, cara Borussão não desiste Joga firme até o final Consegue aqui Uma ótima virada E um resultado sensacional Três pontos somados para o Borussão Rafael Guerreiro entrou Jogou muito bem Apesar de ter todos os lançamentos Que os caras faziam virando o jogo O Rafael Guerreiro estava mal posicionado E o marcador Ou caso o cara que ele tinha que marcar Estava livre, mano Estava livre Mas ele jogou muito bem Ofensivamente falando Werder Bremen Chegou Werder Bremen Eu até enrolei agora Werder Bremen fez Cinco finalizações Eu fiz onze, cara Ainda bem que deu tudo certo Rapaziada Se liga aí na imagem Gol dramático de Royce Garante a vitória Do Dortmund No final E realmente Foi embaçado, mano Foi muito embaçado E mais embaçado É que o Bayern Venceu de novo, né, mano O Per... Oh, não O louco É, o Bayern venceu Mais uma Tá com cinquenta e nove pontos Rapaziada E o Bayern vai pegar O Rolfenheim Na próxima Ó, próxima rodada Rolfenheim e Bayern de Munique O Rolfenheim tá lá na nona Provavelmente ele vença mais uma E nós vamos pegar o Freiburg O Freiburg eu não olhei aqui A posição que ele tá Vamos ver aqui, ó O Freiburg tá na décima sexta Colocação, cara Tá pertinho da zona de rebaixamento É complicado pegar esses times, cara Porque geralmente os caras Vêm com tudo pra cima Pra tentar um bom resultado Pra tentar sair da posição ruim Em que estão, mano Em que estão Então, é Vai ser complicado Eu não vou nem mexer no time, mano Eu vou deixar assim Vou deixar o Haaland titular Na verdade eu vou colocar O Timo Werner, né mano Timo Werner Ele não tá aqui Mas ele já cumpriu aqui A suspensão Então ele volta Mas vai voltar na reserva Lendário Cinco minutos O tempo tá fechado Borussão Borussão Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não vai me matar do coração Que nem você fez no jogo anterior Vamos criar já uma jogada boa aí Já vamos fazer um gol logo no início Pra dar tranquilidade Lendário Cinco minutos fechado Bora Olha esse estádio Olha esse estádio Signal Iduna Park Tá vendo essa torcida? Tá vendo essa torcida? Veio prestigiar o time Que vem jogando bem Estamos aqui na 24ª rodada E temos a presença De toda a torcida Arquibancada lotada Arquibancada lotada Muralha amarela presente Então bora Bora lá pro jogo rapaziada 0x0 Vai rolar a bola A bola é nossa Vamos Borussão Olha o Hakimi Vamos o Hakimi De calcanhar Pro Sancho Olha aí a jogada Marco Reus Opa Que maravilha cara 4 minutos 4 minutos de jogo O Borussão achou um gol Olha aí o Hakimi De calcanhar O Sancho mandou Olha isso cara A bola foi sobrar ali Na cabeçada Foi sobrar no Brant Que bateu de primeira E acertou um voleio Acho que foi no contrapé Ou foi no ângulo mais longe Aqui Não, foi mais longe Foi aqui Muito bom Muito bom 1x0 Brant é o nome dele Vamos lá Borussão Pediu e passou E recebeu tirando ali Opa 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 É mais um É mais um amarelado Ou vermelho Vamos lá Juizão Já tem amarelo Ele já tem amarelo Tome Tome amarelo E o vermelho Robin Koch Sai fora Vai tomar uma ducha Que você está de cabeça quente Meu irmão E olha aí Meu Deus do céu Pegou bonito Final de primeiro tempo Rapaziada Agora o time com 1 a menos O time recuou Inteirinho O time recuou Inteirinho E se liga Deixa eu dar uma olhada Aqui nas estatísticas Rapidinho Se liga Finalizei 11 no primeiro tempo 11 vezes no primeiro tempo Eles chegaram apenas uma Recuaram completamente Depois que tomaram o cartão E falando em cartão Eu vou tirar o Zacaria Que tomou cartão também E vou colocar o Chulhos Aqui no lugar do Zagadu Beleza? Só essa alteração por enquanto E bora lá Rapaziada Segundo tempo Vai rolar Borussão Vamos ampliar Olha o Witzel Roubou bem E mandou aqui com o Guerreiro Vamos Rafael Guerreiro Vamos Rafael Guerreiro Olha o Reus no meio O passe não foi bom Nossa E o Haaland tinha passado Da linha da bola Senão ele tinha conseguido pegar Olha o Sancho Rapaziada Sancho com ela Olha o Hakimi Vamos Hakimi Nossa que opção né Que opção Se liga Sancho Vamos Olha o Witzel Boa bola no Witzel Vamos meu irmão Bateu o Witzel A sobra é sua Witzel Olha agora Pode ser o contra-ataque Do Borussia Rapaziada Olha o contra-ataque do Borussia Olha o Witzel Vamos Isso Haaland Olha o Reus Boa bola pro Reus Vamos Reus Vamos Reus Tentei dar um tapinha Por cima do goleiro Que tava saindo Ali ele saiu nos pés Olha o contra-ataque do Borussia Vamos Vamos Borussia Vamos Borussia Rafael Guerreiro Se liga A bola no Werner Tentou Rafael Guerreiro Borussia troca o passe Isso Sancho Boa bola Achou bem o Hakimi O contra-ataque Não foi do jeito que eu queria mano Não tomou a velocidade Que eu queria Tá ligado E acabei perdendo a jogada aqui No meio de tanto passe Final de jogo rapaziada É mesmo assim com a zero Os caras retrancaram Todo o time lá Conseguiram se defender bem E não tomaram mais nenhum Mas o importante São os três pontos Somados Dá uma olhada aí Eu cheguei bastante Cheguei 14 vezes Eles chegaram apenas uma Julio Brant Número 8,4 Pra ele É a nota Então bora lá Pra entrevista O Borussia Dortmund Está invicto Até aqui Na Bundesliga Mano É bizarro Não adianta ficar fazendo Essas entrevistas Além das perguntas Serem sempre iguais Cara É Ainda é bugado Cara Ainda é embaçado Vocês venceram de novo Ahn Não é como parar Nosso time Vamos aí Aplaudir nosso time E a câmera parou de gravar Então como eu falei Pra vocês rapaziada Tava na cara O Bayern venceu Mais uma Não consegue Não perde Não perde E continuamos Com nove pontos De diferença Se quisermos Manter o sonho vivo A gente precisa vencer Cara Vencer Vencer E vencer Essa é a palavra Que o Borussia Precisa pôr na cabeça Aqui na Bundesliga E a gente tem o resultado Pra fazer também Lá No jogo de volta Da UEFA Champions Porque empatamos No jogo de ida A gente precisa De um resultado positivo Em casa Fechou Espero que vocês Tenham gostado Do episódio de hoje Se gostou Deixa o like Compartilha E se inscreve Grande abraço Do Marshall Espero ver você No próximo vídeo E tchau E aí E aí E aí E aí E aí